Música A louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus De aves que confessam o Seu nome É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti E do Teu Espírito que a me tem Que a me tem Louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus De aves que confessam o Seu nome É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti E do Teu Espírito que a me tem É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti Música 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 Música